Olá, meus amores! Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou fazer sobre make pro Natal, né, gente? Então vamos correr logo porque Natal já é amanhã e, gente, tem que estar linda e bela, né? Então vou fazer um make pro Natal. Mas antes de começar o vídeo, gente, não esqueça de dar o like porque sempre no meado, no final do vídeo, você sempre esquece. Se vocês são novo ou nova por aqui e gostaram do meu vídeo, se inscrevam no canal, ok? E, gente, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, eu estou lá esperando vocês. Vou deixar o link bem aqui na descrição, ok? Então vamos parar de faladeira porque Natal já é amanhã, então vambora pro vídeo. Eu vou começar com a base, essa daqui, ó. Eu vou passar ela no meu rosto, ok? Então vamos lá. Enquanto eu passo, vamos lá passar. Agora nós vamos para a sombra, que vai ser o branco e depois o cinza, ok? Agora o outro. Agora eu vou estar usando o preto e depois esse azul, ok? Bora? Tá, tipo, a menina? Vou, vou, vou. Deixa eu ouvir. Quer que eu não vou ouvir? Vou lá, tá? Eu vou, vou. Eu vou lá. Caraca, olha. Não é que você é o menor do que o meu parceiro, meu caracelo já tá olhando. Ah, soltado. Agora eu vou usar esse marrom E esse amarelo, ok? E gente, não se preocupe com a falha Com a faladeira que está tendo aqui, tá? Porque tem visita, ok? Agora o amarelo O amarelo é só pra dar uns Toques mesmo Assim por cima Ok? Só assim E o marrom É só aqui nessa parte, ok? Que eu já passei Vamos lá Agora eu vou passar o lápis de olho Meu papo está pequenininho, né? Mas Não tem problema Agora eu vou passar no outro Lembrando que o lápis de olho Dá uma bela diferença Na maquiagem, ok? Agora eu vou pentear minha sobrancelha Tem um pouco, mas tem Se quiser Dar um retoque na sobrancelha Uso lápis marrom Só dá algumas riscadas assim Praticamente desenhando a sobrancelha, ok? Tá bom? Tá bom? Eu vou passar o ar... Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Mãe? Depois que passar a máscara de cílios Agora vamos para a bochecha Eu vou usar esse daqui primeiro E depois esse de cá Agora eu vou passar desse lado Para não ficar muito rosado Vou usar um pouquinho do amarelo, ok? Bem pouquinho mesmo por cima Para não ficar rosado demais Acabou a minha filha? Agora vamos para o batom Ok? Eu vou estar usando esse batom aqui Que eu acho ele lindo E vou dizer como que tem que passar batom Primeiro desenha Depois passa E está pronto Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau